Música Música Mais uma vez a Fevale e a Cicred juntos, dessa vez na inauguração desse espaço que comemora e que externa a relação e a trajetória da Fevale e seu trabalho junto com a Cicred. É um trabalho de muitos anos, um trabalho de muitas cabeças, é um trabalho que desenvolve basicamente o sentido da nossa existência, dos nossos objetivos comuns. Desenvolver pessoas, desenvolver a região e dar um retorno educacional e de desenvolvimento para o Vale dos Sinos. Parabéns a Fevale e a Cicred por essa parceria e pela instalação hoje desse memorial que relembra todo esse passado bastante importante. Hoje é um dia muito feliz para todos nós da Cicred Pioneira. No ano passado, no finalzinho de 2022, a cooperativa completou 120 anos de história. E a gente costuma dizer que essa história de 120 anos, ela não é só daquilo que nasceu e aconteceu durante todo esse período em Nova Petrópolis, mas cada localidade em que a cooperativa se faz presente, também essa história integra da cooperativa. E não seria diferente aqui na Fevale, no espaço Fevale, que desde 2005, 2006, 2007, através da união de professores, colaboradores, constituiu uma pequena cooperativa de crédito que com o tempo foi crescendo e nós entendemos que era importante resgatar essa história e deixar registrada para que a atual geração e as futuras gerações pudessem entender a relevância dessa cooperativa. Que não é só uma agência bancária, não é só um espaço financeiro, mas por trás desse espaço existe e aconteceu a entrega de muitas pessoas e muitos profissionais. E é essa história que está registrada no espaço de trajetória, com depoimentos que fizeram parte desse início da Cicred Fevale, que hoje faz parte também da história da Cicred Pioneira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto